MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook E qualquer rede social Família eu quero sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa Top, 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 top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram do Predador de Notícias O link do Twitter do Predador de Notícias E o link Do Instagram do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Caso Isabel dos Santos Polícia Judiciária de Portugal Impede transferência de 10 milhões de euros Do BCP para a Rússia Da quem? Manabelita Como vocês sabem, né? Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Manega E a família Como eu disse no início do vídeo É isto mesmo A Manabelita Isabel dos Santos Depois da Né? A PGR Ou melhor O Ministério Público De Angola Decretar O arresto Dos bens dela Momentos depois A Manabelita Tentou fazer a transferência De 10 milhões De euros Do BCP Para uma conta, né? Na Rússia Só que a Polícia Judiciária Já estava ligada A Polícia Judiciária de Portugal, ok? Vamos lá ouvir, família Isabel dos Santos Polícia Judiciária Impede transferência De 10 milhões de euros Do BCP Para a Rússia Tribunal em Angola Decreta o arresto Dos principais ativos Da filha de José Eduardo dos Santos Do marido Sindica do Colo E do gestor português Mário da Silva Autoridades angolanas Dizem que Isabel dos Santos Está a tirar a sua fortuna Do país E por isso Decidiram congelar O património do casal Conta em Portugal É titulada Pelo general Dino E foi congelada Micael Pereira Foram arrestadas Em Angola Todas as contas bancárias De Isabel dos Santos Do seu marido Sindica do Colo E do principal gestor Da empresária O português Mário da Silva A par de todos os ativos Que a filha Do ex-presidente José Eduardo dos Santos Detém naquele país Incluindo as suas ações na Unitel A maior empresa de telecomunicações do país E as suas posições nos bancos BFA e BICI A cadeia de hipermercados candelando A decisão foi tomada pelo Tribunal Provincial de Luanda A pedido do Serviço Nacional de Recuperações de Ativos em Angola Um departamento especializado do Ministério Público No despacho do tribunal que fundamenta a providência cautelar A que o Expresso teve acesso Vem explicado que os requeridos estão a ocultar o património obtido às custas do Estado Transferindo-os para outras entidades E é revelado que Isabel José dos Santos Por intermédio do seu sócio Leopoldino Fragoso de Nascimento Está a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia Tendo a polícia judiciária portuguesa intercetado uma transferência no valor de 10 milhões 2,00 de euros, 10 milhões de euros, que se destinava à Rússia Leopoldino Fragoso de Nascimento, mais conhecido como General Dino, é o rosto de uma empresa chamada Geni, uma das principais acionistas da Unitel, com 25% E acionista de referência do Banco Económico, antigo Banco Espírito Santo de Angola, Besa De acordo com o documento judicial, a operação de transferência foi bloqueada pela Unidade de Informação Financeira, o IFE, da PJ Os 10 milhões de euros estavam depositados numa conta no Millennium BCP titulada pelo General Dino e tinha como destino uma conta titulada por uma sociedade chamada Oromim Finance Limited num banco na Rússia São reveladas outras movimentações consideradas suspeitas, que levaram os procuradores a acreditar numa fuga orquestrada de capitais. Por via dos serviços de inteligência e segurança do estado, tiveram informações que a requerida Isabel dos Santos pretende vender as participações sociais que detém na Unitel a um cidadão árabe, que já encetou diligência em Angola para a aquisição das participações sociais, vem no despacho judicial, sendo referidos ainda contatos estabelecidos alegadamente em seu nome pelo General Dino para investir no Japão. Mais de mil milhões de dólares a haver a decisão do Tribunal Provincial de Luanda foi tomada dois dias antes do Natal, a 23 de dezembro, e foi divulgada esta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República, PGR, de Angola. Num comunicado, o gabinete da PGR justifica que na origem do pedido urgente de arresto está o facto de o estado vir a ter de ser ressarcido de negócios feitos com Isabel dos Santos. Está em causa uma dívida de 75 milhões de euros que está por pagar pela empresária Assunangol por causa do investimento feito numa sociedade holandesa, Asperasa, que detém uma participação na Galp em parceria com o grupo Amorim. Além disso, é também apontado como motivo um empréstimo ao banco Bic de 146 milhões de dólares que está por pagar na sequência da parceria que a empresária fez com o estado angolano no setor dos diamantes, e que levou a aquisição de uma marca de joalharia suíça, a de Grisogono. O pagamento do empréstimo tem sido suportado, segundo o comunitário, apenas pela Sudião, a empresa pública de distribuição de diamantes que era sócia de Sindica do Call nesse negócio. Ao todo, o Ministério Público estima em 1.136.996.825,56 dólares o montante que o estado tem a ver do casal, resultante de vários negócios em intervieram empresas do estado e os requeridos e em que o estado na por via das suas empresas Sudiam e Assunangol transferiu enormes quantias empresas em moeda estrangeira para empresas no estrangeiro cujos beneficiários últimos são os requeridos, sem que houvesse o retorno convencionado. Na lista de ativos congelados estão ainda a empresa de televisão por satélite Zap e também outras firmas controladas por si e por Sindica do Callo, a fábrica de cimentos Simangola, a empresa de distribuição de cervejas Sudiba e a sociedade de investimentos Finstar. Todas estas participações vão agora ficar à guarda dos conselhos de administração das respectivas empresas e do Banco Nacional de Angola. Defensores de Geis vão dizer que o predador está a seguir a Isabel dos Santos. Defensores de Geis vão dizer que o governo angolano está a seguir a família dos Santos. Só que defensor de Geis vão dizer também que o governo angolano está a seguir a ladra da Isabel José dos Santos. Como vocês sabem, a Manabelita não é angolana. A Isabel dos Santos não é angolana. Isabel dos Santos nasceu no Azerbaijão. É filha de pai angolano e mãe russa. E a mãe dela já era casada com o Truí. Só que o Maduda, como é Purubadi, foi apalpou a mãe dela. E saiu esse demônio aí que é a Belita dos Santos. Família, essa aqui é a melhor noite que eu já tive na minha vida. Mano, que transição! Que transição! Que noite de luxo! Eu falo assim, é noite de luxo? Por quê? Porque metade... Não sei se é metade, né? Mas vou dizer algumas coisas. A maioria dos patrimônios dela que encontram-se nesse momento aqui em Angola foram arrestados pela polícia. Ou melhor, pelo tribunal ou pela PGR, né? Pelo tribunal de Luanda, pela PGR e pelo Ministério Público. Só que nesse momento depois, a Manabelita resolveu tipo, já, vamos enviar 10 milhões de dólares para a Rússia. Só que o governo angolano, como está atento, já mandaram notificações para a PGR, ou melhor, para a polícia judicial em Portugal. E assim, com toda a honra, com toda a força, a polícia judicial de Portugal conseguiu impedir a transferência de 10 milhões de dólares. com certeza, essa hora, na porta da Manabelita, tem policiais lá. Com certeza! Se ela estiver em Portugal, com certeza, na casa dela tem policiais lá. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamem, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos os teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo, porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, ah, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui, a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, ok, família? Então, sem mais blá, 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 nos vemos no próximo vídeo, ok? Tchau!